Na última sessão, muitos pedidos foram enviados pela Câmara de Vereadores à Prefeitura solicitando melhorias para os pedestres em vários bairros da cidade. Pavimentação asfáltica, drenagem, faixa elevada, mas também a construção de novas calçadas e a colocação de uma cobertura aqui na passarela que liga os bairros Morretes e Meia Praia. Para a passarela que liga os bairros Morretes e Meia Praia, o pedido é a instalação de uma cobertura para que a população que utiliza diariamente essa travessia esteja mais protegida do sol, chuva e vento. Já no bairro Ilhota, a solicitação é para que a Prefeitura faça a colocação de pavers nas calçadas. De acordo com um documento, há mais de dois anos, as calçadas antigas foram removidas para a instalação de pavers, mas até agora nada foi feito. Para o bairro Casa Branca, o pedido é para a construção das calçadas da rua 802. Em alguns pontos, os pedestres precisam caminhar pela via, o que torna a situação perigosa. Na indicação, a Câmara ainda ressalva a importância da roçagem dos espaços destinados às calçadas, enquanto não inicia-se a construção das novas. A Câmara A Câmara A Câmara Legenda Adriana Zanotto